Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre camisa de botão. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, mas assim, tudo bem espalhado, sabe? E aí eu achei melhor, né, por ser um assunto que tem bastante dúvida, juntar e falar tudo num vídeo só. Então, se liga que nesse vídeo você vai saber exatamente qual camisa de botão comprar, como usar, bota pra dentro da calça, não bota, enfim, fica ligado que até o final do vídeo você vai saber tudo sobre camisa de botão. Então, se você chegou aqui por causa do título, da thumbnail, curte conteúdo de moda masculina, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos começar falando do caimento. Galera, o caimento numa camisa de botão, ela é muito importante, porque se ela estiver grande demais, você vai passar uma imagem de largado, desleixado e aí não é interessante, beleza? Então, o caimento é o primeiro ponto ali que você tem que ficar esperto. E uma dica pra você começar ali na hora que você estiver experimentando a camisa, a primeira dica é você olhar a costura do ombro. O final da costura, ela tem que pegar. Você acha o seu ossinho aqui no ombro, ó, tipo, achei aqui, o meu osso é aqui. Então, o final do osso é onde a costura tem que pegar, beleza? Então, tem que ficar alerta nessa questão da costura, porque se essa costura do ombro chega, tipo, no meio do braço, sabe? No meio aqui do braço mesmo, cara, essa camisa fica largona, aí não fica legal, fica naquele estilo, sabe? Desleixado, não é interessante. E outra coisa que é importante prestar atenção é o modelo da camisa que você tá comprando, porque essas camisas de botão têm três modelos aí, os mais tradicionais, os mais comuns, na verdade. Que é o modelo reto, como o nome já diz, ele é reto, tipo, chega aqui nessa parte aqui do tronco, ele é reto. E tem o slim, que chega na parte do ombro, da parte do tronco, ele dá uma entrada e ele é um pouco mais justo no braço. E tem o slim fit, que aí ele já é bem ajustado aqui na lateral do tronco. E a manga também, a parte da manga aqui comprida, ele é bem ajustado até o cunho, beleza? Então, tem que ficar esperto no modelo que você tá comprando. E aí, fica ligado, porque eu falei aqui reto, slim, slim fit, mas essa nomenclatura, ela muda de acordo com a marca. Cada marca dá um nome pra esses modelos, mas assim, eles são os mais tradicionais. Então, a questão é você entender. Exemplo, tem marca que fala, ah, modelo reto, slim, maxi slim. E aí, é você entender, tipo, chegar lá e ver, ah, slim, sei lá, maxi slim. Ah, beleza, mas esse modelo é como? Você pergunta pro vendedor, esse modelo é como? Ah, ele é aquele que é bem ajustado ou pouco. Então, você sabe o que quer dizer o slim fit que eu falei aqui. Beleza? Então, a questão é você entender e ficar claro que cada marca tem a sua nomenclatura. Segunda coisa importante observar na hora de comprar uma camisa de botão é o colarinho. Galera, existem vários tipos de colarinho e eu não vou ficar aqui falando de cada um deles, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só sobre colarinho. Mas a dica que eu quero deixar nesse vídeo aqui é o seguinte. Quando você for comprar uma camisa e tiver vários colarinhos pra você escolher, e você não tiver familiarizado nesse assunto, escolhe o colarinho francês, o curto, porque ele valoriza qualquer tipo de rosto. Então, se você tem um rosto fino, ele vai ficar tranquilo em você, vai te valorizar. Se tem um rosto redondo, ele também vai valorizar e não vai ficar, não vai desvalorizar o seu rosto, porque o colarinho, ele tem esse poder. Ele dá essa valorizada e, na verdade, a gente usa um pouco pra equilibrar. De repente, o cara tem um rosto muito redondo e aí a gente já joga o colarinho ali que vai valorizar o rosto dele, beleza? Posso falar mais sobre esse assunto de colarinho, mas nesse vídeo aqui, o que eu quero deixar como dica é na dúvida, escolhe o colarinho francês, que é o curto, que ele vai ficar melhor pra você. Outra coisa que você tem que ficar atento é a questão se o colarinho tá apertado ou largo. Uma dica que eu quero deixar aqui é o seguinte. Você coloca a sua camisa, fecha até o último botão e depois você coloca, pega o seu dedo indicador e coloca entre o seu pescoço e o colarinho. O seu dedo, ele tem que entrar e sair, sem estar com muita folga e nem estar apertado. E aí você sabe que o colarinho tá ali no tamanho ideal, não vai ficar te sufocando e também não vai ficar largo demais no seu pescoço. Terceira coisa que tem que ficar ligado na hora de comprar a camisa de botão é o punho, é a altura do punho. Assim como o colarinho, existem vários tipos de punho. Tem punho com botão, tem punho com abotoadura, tem punho em corte em V, galera. Tem vários tipos de punho, mas todos eles têm que pegar nesse ossinho que tem no pulso. Então essa é a dica que eu quero deixar aqui, é o comprimento da camisa. Você vai ficar com o braço reto e aí você vai ver ali, você vai ver não, o punho da camisa tem que pegar nesse ossinho que a gente tem aqui no pulso. Todo mundo tem esse ossinho, então você procura o seu ali e aí o punho da camisa tem que pegar ali, beleza? A quarta coisa que você tem que ficar ligado na hora de você comprar a sua camisa de botão é o tipo do tecido. E aí, galera, tem uma infinidade de tipos de tecidos e cada um com uma finalidade dependendo de onde você vai usar a sua camisa. Se é pra trabalho, se é pra sair, se é pra lazer, se é pra você usar mais descontraído, na beira da praia. Então, enfim, tem várias utilidades essas camisas e aí o tecido tá envolvido nisso daí, beleza? Um exemplo é, você vai comprar uma camisa dessa pra trabalhar e aí de repente você trabalha num ambiente corporativo. E aí não é interessante você comprar uma camisa que seja tricoline. E aí já é interessante você comprar uma camisa que seja algodão egípcio, entendeu? Então assim, porque vai passar uma imagem, sabe, uma imagem mais imponente, é um tecido, sabe, mais refinado. Então dependendo do meio corporativo que você trabalha, depende se é um gerente, enfim, você tem que ficar atento no tipo de tecido. Galera, tem vários tecidos, como eu falei aqui, tem o tricoline, tem o chambray, tem o linho, tem seda, algodão egípcio e cada um vai pra uma finalidade. Outro exemplo é, você vai comprar, mas você quer usar, sei lá, você vai numa praia e aí não tá no verão pancando e aí de repente tá no inverno, numa primavera, no outono e aí você quer ir num estilo, sabe, com uma camisa de botão ou num casamento na praia. Galera, você vai colocar uma, você não vai comprar tipo um algodão egípcio pra ir à praia ou numa festa, num luar, num casamento na praia. Não, e aí você já vai pra um linho ou um 50% linho, 50% algodão, beleza? Eu já falei aqui no canal como que faz pra você saber qual é o tipo do tecido, dei mais detalhes sobre essa questão do tecido que eu tô falando aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, vai lá dar uma olhada, você olha na etiqueta, eu mostrei a etiqueta pra vocês lá, então é facinho de você conseguir entender isso. E aí, uma dica que eu quero deixar aqui nessa questão do tecido é, se você curte o modelo que eu falei, que é o Slim Fit ou Slim Max Slim, enfim, aquele que é bem ajustado no corpo, bem ajustado aqui no tronco, é interessante você comprar alguma dessas camisas que tenha, pra te dar um conforto maior, essas camisas que tenham no tecido elastano, pelo menos, sei lá, 25% de elastano no tecido, porque ela não vai tirar a sua mobilidade, e aí se você é um cara que tá sempre treinando e tal, às vezes ganha um pouco de massa, e aí você não vai perder a sua camisa. Quinta coisa que você tem que ficar alerta na hora de usar a sua camisa de botão é, na hora que você vai dobrar a manga. Galera, o interessante é que você dobre a sua manga e ela fique justa ali no seu braço, que ela não fique folgada, sabe? Dá uma dobra e aí ficou folgada, pra isso existe esse botão que tem na manga. Você dobrou, ficou folgado, você desdobra, fecha esse botão, e aí você dobra de novo pra ver se vai ficar justo. E pra você usar como um parâmetro ali, pra você ver a espessura da dobra, você usa o próprio punho. E aí você dobra uma vez, dobra duas, ficou no meio do antebraço, vê se é isso que você quer, ou você dobra mais uma, que aí vai ficar mais justa lá em cima. Uma coisa que é importante você frisar é que o interessante é que essa dobra fique justa, e não que ela fique larga no seu braço. Um outro tipo de dobra que você pode fazer é você pegar, puxar essa manga até em cima, e depois você vir ajustando e dobrando essa parte de baixo. E aí, a parte do punho que ficou sobrando, você não deixa ele sobrando ali não. Você esconde ele, bota ele ali pra dentro, que vai ficar, ó, bem estiloso. Antes da sexta coisa, curte o vídeo aí pra me dar uma moral. A gente tá rumo a 100 mil inscritos aqui no canal, e você curtindo o vídeo, você ajuda o YouTube a entender que esse canal produz vídeo relevante, e ele vai mostrar esse vídeo pra mais gente, beleza? Então, me dá essa moral, curte o vídeo aí. Sexta coisa que você tem que ficar alerta na hora de usar a camisa de botão, na verdade, essa sexta coisa é uma dúvida muito grande que a galera tem, que é, coloca a camisa por dentro da calça ou por fora da calça? Vamos lá, se você vai pra algum tipo de reunião, ou algum tipo de festa, evento, que é formal, você vai colocar essa camisa por dentro da calça, beleza? Ambientes formais, você coloca por dentro da calça, e aí você coloca o cinto ali pra ficar tudo certinho, beleza? Ambientes formais. Ambientes informais, você pode usar essa camisa tanto por dentro, quanto por fora da calça, e aí fica no seu gosto. O que que acontece? Por dentro da calça também você consegue fazer, sabe, um look mais estiloso, e colocar por dentro da calça. Não quer dizer que você colocou a camisa por dentro da calça, que já ficou com ar formal. Não, isso vai dependendo do contexto ali do seu look. De repente você bota por dentro da calça, e aí você não coloca um cinto, ou coloca um cinto de corda, ou de repente você já pode colocar essa calça com tênis, e aí já vai dar outro visual, outra conotação pro seu look, beleza? E aí, onde você tem que ficar atento é o seguinte, se você vai comprar essa camisa pra colocá-la por dentro da calça, no dia que você estiver experimentando, fique esperto no comprimento da camisa. Porque o que eu, às vezes, eu já vi acontecer aí, é, uma galera compra essa camisa, e aí essa camisa no modelo mais slim, slim fit, pra usar por fora da camisa, por fora da calça, e aí essas camisas geralmente são mais curtas. E além de ser mais curta, ela tem esse corte, sabe, é um corte, é uma entrada que tem aqui na lateral, pra ficar, a camisa ficar com caimento melhor, pra você usar por fora da calça. E aí, quando você vai usar essa camisa por dentro da calça, às vezes, não consegue prender o suficiente a camisa ali dentro da sua calça, e aí começa a ficar muito fofo a camisa em cima, e você não consegue prender ela dentro da calça, sabe? Qualquer movimento que você faz já sai, e aí aquele corte da lateral já fica pra fora, então não é legal. E aí o que você tem que ficar esperto é, você vai comprar a camisa pra trabalhar, e você vai usá-la por dentro da calça, você tem que ficar ligado na hora de você comprar, ver o comprimento ali da camisa, se ela tem um comprimento que você vai colocar por dentro da calça, você vai dar tudo certo. Ah, mas não, você vai usar, vai comprar uma camisa, pra usá-la por fora da calça, um look mais descolado e tal, e aí ela já não pode ser tão comprida. Tipo, esse tipo de camisa, não dá pra ser uma camisa de botão oversize, não fica tão interessante. Então, o legal é que ela seja um pouco mais curta, beleza? E aí é só você ficar atento nessa parada aí, beleza? Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês em relação à camisa de botão, tentei fazer um vídeo mais completo possível, mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre colarinho ou punho, que acho que foi onde eu dei uma resumida maior, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando mais sobre isso. Se vocês quiserem saber mais sobre tecido, tipo, ah, quero, sei lá, camisa de botão pra trabalhar, qual o melhor tecido. Enfim, galera, qualquer outro tipo de assunto relacionado à moda masculina ou a esse tipo aqui de camisa de botão, pode deixar aqui nos comentários que eu tô lendo tudo e aí posso fazer um vídeo aprofundando um pouco mais em algum assunto que vocês queiram, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho